V8 americana Aí uma Mercedes-Benz Classe C Toda preta Uma BMW Z4 Olha aí uma Hayabusa Olha um Ford Maverick Beige Olha aí um Fusquinha Série Ouro Itamar Olha aí uma Ford Ranger Splash Vermelha Primeira vez que eu vejo vermelha Olha ali um Golf roxo O Golf Coringa né Famoso já Citroën DS3 Amarelo Olha aí um Land Rover Defender 110 Fusquinha Fusquinha Essa é uma BMW M3 Um Jeepão ali Olha que Jeep legal Ali um Volkswagen New Beetle Olha aí um Renault Twingo Olha aí pessoal, esse belíssimo Porsche 911 amarelo BMW Z4 aí, uma branca Olha aí um Audi RS5 E o Fuscão Olha aí o bug mais legal de Curitiba Novamente aí o Audi RS5 Aí o conhecido Audi A3 Uma classe CW202 preta Bugzinho aí, fazendo a curva Olha aí O Audi, perua Olha essa classe A, rodões Olha só que legal essa Mercedes Benz Uma outra Mercedes Benz, também antigona, placa preta Porsche 911 branco Olha ali no sinaleiro Um Chevrolet SSR Ali em duas cores Novamente aí o Audi A3, 4 portas Olha aí uma Volvo Uma sedã Olha aí uma BMW Série 5 Uma 525i Olha ali quem está chegando O Volkswagen Fim Unidade em azul que temos em Curitiba Olha só, que legal Chama bastante atenção Ainda mais nessa cor Olha aí Olha aí o Camaro Camaleão Como eu gosto de chamar Haha, pouco chamativo Novamente aí a Volvo Sedan Olha aí Olha aí Olha aí pessoal Uma Brasília azul Faixas laranjas Linda unidade Olha aí pessoal Mustang Com faixas pretas Pintura em branco aí Seguido aí pelo Sandero RS Olha aí pessoal Um Porsche Macan Olha essa cor Olha aí pessoal Um Chrysler Sebring Bem anos 90 né Olha pessoal Uma Mercedes-Benz Uma SLA É uma AMG Bordeaux Sempre passa por aqui Olha que fusquinha legal Cor maravilhosa É um coral né Olha só esse Fusca Com Patma Ou Ferrugem E é táxi Acelerando Danado Novamente aí O Chrysler Sebring Olha aí Olha aí um Volkswagen Polo Uma Mercedes-Benz Uma SLK Olha aí o Fuscão Olha aí um Kaiman Olha aí um Kaiman Porsche Seguido aí pelo Golzinho Olha aí a Defender Tanajura Gigantesca Olha aí Olha aí a Mercedes-Benz Classe C Olha aí um Chrysler 300C Olha aí pessoal Uma Maserati Conversível Italiano Olha só que beleza Olha aí um Bravo T-Jet branco Lindo carro Olha aí pessoal Audio TT preto Olha aí novamente o Fusquinha aí Olha aí Olha aí pessoal Uma CLS Mercedes-Benz Adoro esse carro Lindo Aí em prata Olha só este Golf E comportado Duas portas Novamente aí o Porsche amarelo Olha só que lindo Olha aí uma Volvo Perua Olha pessoal Uma SLK prata Da Mercedes-Benz Olha só pessoal Que legal Esta Volvo Perua Olha aí pessoal Um Volkswagen Gol Rodas orbitais enormes Olha só isso Conjunto ficou fantástico Olha aí o Civic Rodas bronze BMW Z4 Olha aí uma Porsche Cayenne Uma MK2 É uma Cayenne S Olha pessoal Uma Mercedes-Benz Uma Classe A Olha só que beleza É uma AMG Uma A45 AMG Olha ali pessoal O Fusquinha Novamente passando aí Várias vezes aqui Carro muito legal Olha aí pessoal O Opala verde Famoso já Olha aí um Opala Bem conhecida Bem conhecida aí Nosso carro lindo Um sedã Uma BMW e uma M2 Olha só Olha só que Fusca Lindo Olha só que bege Fantástico E olha que rodas Espetacular Olha ali uma Alfa Romeo Olha só Que carro Espetacular Anos 90 Olha só Olha só É uma 164 Com motor V6 Veio lá da Itália Olha aí pessoal Um Fusca TSI Famoso Hot Rod aqui de Curitiba Olha só Olha aí pessoal Um Audi TT De primeira geração Todo preto Também sempre passa por aqui Carro fantástico Novamente aí O Fusquinha bege Ó Uma BMW Z4 Aí ó Um Opalão Olha só Que cor linda Aí um Mini Cooper Olha só Olha só Olha só Uma Audi S3 Um Fiat Bravo T-Jet Amarelo E uma Classe C Mercedes-Benz Coupé Trio Incrível Olha só Olha aí pessoal O Fusquinha Olha aí Olha aí Olha aí Essa F-150 Olha aí Ranger Ford Olha aí Olha aí O Sebring Da Chrysler Novamente Acelerando Olha aí A Série 7 Enorme BMW O Top Olha aí pessoal O Golzinho Acelerando Olha aí Olha aí Bem inocente Bem inocente Um Porsche Boxster Prata Um Audi Exibido Olha aí Olha aí pessoal Um belíssimo Ford De um Mustang Olha só Que Fusquinha lindo Olha aí Olha aí Uma Classe A É uma AMG Olha só Uma A35 AMG Olha só Um fantástico Corvette Amarelo Olha só V8 Americano Olha só Este Fusquinha Amarelo Que lindo Que lindo Olha só Que Opala Lindão Olha aí Um Land Rover Defender Olha só pessoal Esse Nissan Z Golzinho Novamente Aí o Fusquinha Amarelo Novamente Aí o Fusquinha Coral Olha só Que Beleza Olha só Este azul BMW Série 1 Lindo Olha que rodas Audi A3 Passando novamente Uma SLK Ali atrás Olha aí Ford Maverick Seguido aí Pelo Ford Mustang Olha o Audi TT Aí Azul Fosco Olha aí A Pampa Ford Olha aí Pessoal Sinaleiro Que legal Sai daí Tinha que ter A bicicleta Ali Sai daí Sai daí Sai daí E dá risada Temos ali Um Nissan Z Uma BMW Coupé M3 M3 Ali o Golzinho Orbital Novamente Olha só Que belíssima Voyage Ali Volkswagen No Sinaleiro Prata Atrás dele Ali tem um Jaguar Olha aí Olha aí Pessoal Um Mini Cooper John Cooper Works Aí o Fosquinha Olha aí Um dojão Olha aí Novamente O Nissan Z Olha aí Pessoal Os Golfs O Coringa E o Laranja Famosos Já Novamente Aí o Dodge Dart Olha aí Pessoal Uma Mercedes Benz Clássia Novamente Novamente Aí o Fosquinha Amarelo Olha o Golzinho Orbital Novamente Acelerando Fosquinha Amarelo Ali Dando um show Hoje Olha um jupão Ali pessoal Olha aí Uma Audi GRS4 O GRS4 Olha a BMW Z4 Olha aí Pessoal O Gurgel Ontem Dia 26 Foi dia nacional Do Gurgel E segue aí Uma unidade Para comemorar Para comemorar o dia Mustang Ali junto Olha o Bravo É um Sporting vermelho Lindo Olha aí Um Porsche Boxster Olha ali Uma Dodge Ram Cabine Dupla Olha só Uma 2.500 Uma SLK Branca Mercedes Benz Olha ali O pequenininho Smart Ford 2 Olha ali O Fosquinha Que legal Highway Patrol Olha ali O Porsche 911 Flaca preta Aí novamente O Fosquinha Highway Patrol Que legal Porsche Cayenne Olha que carro engraçadinho Amarelinho Olha ali Um belíssimo Fiat Bravo Amarelo Olha ali O Fosquinha Olha aí O Jaguar Olha aí O caminhão Só o cavalinho Valeu O Urro Passando novamente Gente boa Pra caramba Proprietário Olha só Este Sandero RS Luzes vermelhas Fosquinha Uma Ford Ranger Cabine Simples Olha aí O Astra Que lindo Novamente Aí o caminhão O Volvo Olha ali Novamente A belíssima BMW Série 3 Novamente O Astra Duas portas Olha uma Dodge Durango Ali Mimmi Dive Série 3 Olha aí Uma Land Rover Defender Das novas Toda preta Olha só Olha só aí S10 SS vermelha Opala verde Audi R8 Olha só Incrível Seguido aí Pelo Porsche 911 Um Porsche Cayenne Olha ali Olha só Este Sandero RS vermelha Que carro legal Tem detalhes ali Na luz Em vermelho Lindo Musquinha Porsche Cayman Novamente Aí Aí o Sandero RS Vai sair Turamente aí O Fusquinha Olha esse Audi A3 Que rodas Olha aí Uma Kombi Corujinha Olha ali A Volvo Perua Novamente A Mãe A Mãe A Mãe 그런